Conta Google K41S com apenas um clique nesse método que serve também para remover conta Google de K51S. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, LockTool e agora também Borno Schematic e ZXW. E retirar conta Google de K41S na versão de Android 10 ou 11, principalmente na versão de Android 11, que está dando muito trabalho. E você precisa já de antemão fazer download, porque não vai na versão 11, então você precisa fazer download para a versão 10. E eu fiz esse passo a passo para você de como remover conta Google de LG K41S. Então fica comigo que nesse passo a passo você vai fazer. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que toda semana eu trago novos conteúdos práticos, atualizados, que te ajudam em dúvidas relacionadas à assistência de smartphone. Por isso, se inscreva aqui no canal e me ajuda com o meu trabalho. E deixa o like se o vídeo for útil para você. Agora vamos lá, retirar conta Google de K41S e também remover conta Google de K51S nesse vídeo. E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você retirar conta Google de K41S do que você vai precisar. Você vai precisar ter os drives LG, LG Mobile Drives instalados aí e também SunPro ativada e registrada. Link vai estar na descrição aí para você. Então vamos começar o procedimento. Já instalei os drives, tá? O procedimento é muito simples, é só entrar até o final, reiniciar seu computador para instalar os drives. Feito isso, abra SunPro. Então vamos abrir SunPro e o nosso dispositivo segue aí, bloqueado na conta Google e bateria carregada. É muito importante isso. Primeira observação aqui, eu fiz já o downgrade desse aparelho para a versão de Android 10. Então na versão de Android 11 nenhuma ferramenta ainda suporta. Então você precisa fazer downgrade aí, tá certo? Aqui no nosso programa SunPro, nós vamos na guia MediaTek. MediaTek, você vai clicar aqui, ó. MediaTek OneClick. E MediaTek OneClick, você vem em FRP, Mi, Huawei e D. E aqui você tem a guia universal. É aqui que você vai. O método é muito simples. Você vai aqui clicar em Brom Reset FRP. Agora aqui, meu aparelho. Vem comigo aqui. Eu vou desligar. Desligar o dispositivo. É muito importante você identificar os botões aqui no dispositivo. Então, aqui do seu lado direito, né? Você, o aparelho de frente para você, você tem o botão Power. Volume para cima, aqui. Volume para baixo, aqui. E tem também o botão aqui, ó. Que é o de assistente, o botão de assistente. Você vai precisar desse botão de assistente aqui. Eu vou firmar o celular por causa da minha posição, mas você precisa só desse botão de assistente aqui. Então, eu vou tirar do cabo aqui para facilitar o processo. E aí, eu vou clicar aqui, ó. Em Brom Reset FRP. Brom Reset FRP. O programa dá essa mensagem aí, ó. Please connect device in Brom Mode. Ele fala para você pressionar volume para cima e volume para baixo. Mas não. Você vai fazer diferente. Você vai pressionar aqui, ó. Eu estou firmando bem aqui o botão de assistente. E vou inserir o cabo USB agora no PC. Então, vamos lá. Inserir. Mantenho pressionado. Ó. MediaTex. Não leu. Não leu. Está ótimo, então. O que você faz? Você força aqui o dispositivo. Está ligadinha. Liga. Não tem problema nenhum. Tira ligado. Ó. Pronto. Forcei o Power aqui. E depois que eu forcei, eu permaneci aqui com o botão do menu assistente. Na verdade, tem uma variaçãozinha. Porque muitas vezes você consegue com os dois botões, mantendo pressionado, desligando o dispositivo. E como já estava com o cabo inserido, então deu esse delayzinho aí. Mas você só precisa instalar os drivers e segurar o menu assistente e o Auto Power para dar aquela forcinha, né? Então, agora é só ligar o dispositivo, tirar do cabo, colocar novamente. Vou dar uma forçadinha aqui, ó. Quando ele entra no modo Bronco, você pressiona o volume para baixo e power. E agora, o seu dispositivo aí está ligando. Enquanto o LG K41S está ligando, eu quero te lembrar que esse método também serve para remover conta Google de K51S. Você tem que fazer o downgrade também. Então, conta Google K51S com esse método também. E vai reiniciando aí. Não reiniciou ainda para você ver. Eu quero dizer que agora você pode ser um patrocinador oficial desse canal. Pô, mas é só acessar a nossa loja e adquirir um dos nossos produtos. Tem vários produtos. Tem ferramentas ali para assistência técnica. Todo ferramental que você precisa. Mas tem uma área que você vai amar. Principalmente se você é profissional de manutenção de smartphone. Que é a nossa área de ativações. Nessa área, você pode comprar todas as ativações. Um laptop, SunPro, em até 12 vezes no cartão de crédito aí. Então, dá uma acessadinha lá. Olha a nossa página. E vamos ver. Então, agora eu vou aqui no aparelho te mostrar. Vamos lá. Fazer as configurações iniciais aqui somente no aparelho. Fica comigo aqui. Eu me acompanho. Que está algo muito importante que você precisa fazer aqui ainda. Pera lá. Tem um detalhezinho aí. O vídeo não acabou. Fica comigo. Já pulei. Ele apareceu essa opção de pular. Você já sabe que quando ele não deixa você pular Wi-Fi. É porque ele está bloqueado com conta Google. Então, aqui ele já permitiu pular. Vou fazer as configurações iniciais rápidas aí. Ó. Está vendo? Conta Google. Vou fazer login. Olha aí. Pular. E você precisa fazer aula. Enquanto termina aí, eu quero dizer que semanalmente eu estou aqui trazendo conteúdo para você. Conteúdo de qualidade. Conteúdo atual. Conteúdo que te ajuda verdadeiramente em dúvidas relacionadas à assistência de smartphone. Por isso, não esquece de se inscrever aqui no canal. E se o vídeo te ajudar. Se o vídeo for útil para você, você deixa aquele like. Porque quando você deixa o like, eu sei que eu posso produzir mais conteúdos como esse aí. Olha aí. A Eula. Né? A Seita. E ó. Tá quase. Calma lá. Olha aí. Só. Só aqui. O que você tem que fazer? Eu te pergunto. O que você tem que fazer? Toda vez que você termina de fazer conta Google, não esqueça. Você vai passar para o seu cliente. Você tem que fazer algo extremamente importante aí. Que você não pode esquecer. Que é restaurar para os padrões de impacto. E eu quero dizer que eu fiz um outro vídeo aqui, em que eu mostro como retirar a conta Google do K41S, K51S com a outra ferramenta também. Então, se você quer se tornar um profissional de desbloqueio de software em smartphone, você vai clicar nesse outro card aqui para ver esse outro vídeo. Então, clica aqui. Eu te encontro lá. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço.